Oi pessoal, meu nome é Eliana, eu sou oficineira do CCA Padre Franco Vila. Hoje nós vamos fazer esse chaveiro, que vocês podem estar colocando na mochila, na chave de casa, no estojo, ou dar de presente. Os kits já estão todos prontos aqui no CCA, vocês podem passar por aqui e vir buscar. Hoje nós vamos estar fazendo esse chaveiro. Então, vocês vão pegar um molde de um coração, vocês vão lá riscar um coração no papel, vão recortar e esse vai ser o molde de vocês, tá? Aí vocês vão pegar o tecido que vocês receberam e vão estar riscando esse molde. Riscou, vocês vão ter que cortar no risco. Assim, ó. Todinho, tá? Depois vocês vão pegar uma linha, vão cortá-la bem grandona e vão pegar as duas pontas e juntar, tá? Ela vai ficar bem grandona. Aí essas duas pontas da linha, vocês vão colocar na agulha. Então, o outro lado já vai ficar assim, ó. Fechadinho. Tá? Então, eu vou colocar esse lado fechadinho aqui. Vou enfiar a agulha aqui. Encaixar o lado que tá fechado aqui e já fazer o primeiro ponto. Bem perfeitinho, tá? Esse ponto chama ponto caseado. Então, é só você dar um espaço, colocar a agulha, pegar a linha, deixar pra trás, ó. E puxar a agulha. Ó. Então, coloca... Tenta dar o espaço igual. Linha sempre pra trás e puxa. Se vocês não deixarem a linha pra trás, vai dar errado, tá? Então, a linha sempre tem que tá pra trás. Ó. A linha pra trás da agulha. Vocês vão fazer isso nesse coração inteirinho, deixando só um buraquinho aqui pra encher, tá? Olha, então, eu deixei esse buraquinho aqui, que eu vou tá enchendo. Se vocês receberam um enchimento aí, aí vocês vão tá enchendo esse buraquinho com esse enchimento, tá? Tem que deixar o coração bem gordinho. Eu vou encher tudo aqui e mostro pra vocês. Ó, então, eu deixei bem gordinho. Aí, eu vou tá terminando do mesmo jeito caseado, colocando aqui a linha pra trás e puxando. E vai fechando até chegar aqui, ó. Agora, eu vou tá costurando um ganchinho aqui, ó, que é essa argolinha aqui, ó. Tem que costurar várias vezes pra não soltar, tá? Aí, corta a linha que ficou. Vocês vão tá recebendo também umas fitinhas, se vocês quiserem colocar as fitinhas. Então, essa é a aula de hoje, tá? Tchau, tchau.